É, parece que ficam com umas manchas pretas na tela. Isso aí, pode queimar o que eu acho também. Mas acho que não é o PC da pessoa, acho que é o jogo que tá bugado. Olha os olhos do personagem. Olha o olho do boneco, velho. Parece um fogo. De todos os bonecos, parece que tá pegando fogo. Então, eu sou o jogo, velho. Deixa eu ver. Será que o jogo tá dudado, velho? Tá, tá vindo. Que jeito. Sobreviva e os seus grecas caídas vão demogrizar. Qualquer ação de um jogo tá bem, velho. Fogedo? Inimigo entrando na área. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar. Atacar com o inimigo de missão aliado. Ai, caralho. O que? É. Atacar com o inimigo. Atacar com o inimigo. É... 反acar com o inimigo aqui! Atacar com o inimigo aqui! Atacar com o inimigo. Ai! Ai! É, então é só algo de imagem, a gente tem que iniciar a agir. É, acho que só fechando o jogo abrigo de novo, acho que melhor, sei lá, não sei o que que é. Eu tô rodando o que é. Pelo menos eu não percebi lag nenhum. Sem munição nenhuma. Minha live não tá caindo, então não é internet. Não somos os meios da batalha. Jogando fogo no matico. Jogando fragilização. Levanta o fogo. Desfragos levando fogo. Os reforços vão a caminho. Conseguiram matar os caras? Matamos. Na verdade não fui eu, né? Eu só ajudei. Escuta o passo. Eu também ouço. Eu acho que é o roxinho. Vamos tentar jogar um jogo de corrida estilo forte, né? Silêncio. Tô rastreando o inimigo. Parece um silêncio. Tô rastreando o inimigo. É... A gente tem que achar um jogo tipo canto pra entrar. Silêncio. Sim. Uma campanha cooperativa tipo Far Cry. Far Cry? Tipo Far Cry. Ah, tá. Ah, tem o Ghost Recon, mas eu já zerei os dois. Eu não tenho, não. Tem que pegar em promoção. Entendi. Como você tá gostando do Far Cry? 4? Não vai dar a pena, não. Não? Pra PC, não. Eu tenho do 1 ao 2, ó. Do 1 ao 5. A gente aqui na promoção tem um poder. Resolvi a ameaça. Tem mais, tem mais caras. Seleca de armamento ao caminho. O... O 4 e o 5 eu peguei por 27 reais dois juntos. Tem cara ali, velho. De sniper. Abaixei. Há muito tempo atrás. Tirei colete. Achei. Tá na porta ali, ó. Não parece. O Far Cry 2... Quer dizer, o Far Cry 1 e o Far Cry 2, ô Rafa. Eu peguei por 12 reais. Inimigo entrando na área. Fica atrás. Fica atrás do céu. Ai, tá bom. Bora correr daí, então. Parcamento indo pra sua direção. É... Só que isso aí foi a promoção meio que doida do que o Galdon sabe no passado. Aí, acabei pegando. Aí, agora, esse tempo atrás eu, o Far Cry 4 tava dando de graça na Amazon. Aí, eu fui resgatar o jogo pro meu jogador. E acabei resgatando o jogo por minha própria conta. Porque antes dava pra você pegar via código, né? Hoje em dia, não é. Eu vim pro lado da conta. Tem um contato aqui. Passa o colete aí, pô. Ah, é? Tô sem colete. Ainda tem 25. Presta atenção. Aí, eu falei pro Edu... Só eu fico dando conta que dá pra poder pegar o jogo aí. Aguenta aí. Tem um 5. Ai, caralho. Ataque. Eu vou me der, tá sempre aqui. Só porque ele não tá tendo tempo de jogar comigo, então... Tem mais, tem mais. O jogo chamado Tarcobb é um bom jogo, não é? Aham. Eu também tenho aquele jogo lá, o World War 3, se não me engano. Ai, caralho, levei. World War 3 é outro jogo que eu tomei, paguei... É, acho que... 30 pontos. Pra não trocar. Mas também só tem servidor... Agate. Power do Brasil. Achei. Eu perfei no terreiro, depressa! Vou precisar mais que isso pra me matar. Você despistou os rastreadores inimigos. Essa arma aqui, se quiser, ó. Tá. Eu vou passar o solete. Para aqui. Soldado inimigo por perto. Tem dois caras, dois caras embaixo, me ajuda. Tô indo aí. Tá aqui, aqui, ó. Nesse prédio. E é no rastro do inimigo. Nessa região, pelo menos. Contrato concluído e pagamento liberado. Vai entrar, vai entrar. Cuidado, cuidado. Tô subindo. Tô subindo. O objetivo é eliminar o alvo na caçada. O inimigo entrando na off. Volta a nova zona segura. O gás tá se aproximando. Não há umínio. Ele foi cima da fofa abaixo. Ele foi claro que eu sou reducing o seu escolar algo aqui. Ata isso. Vai pra dentro. O tira dentro! Como seis Hasta lá também? Ata isso. Tira no urso. Tipo, para onde? Vai subir, vai subir, vai subir. Tá aqui, tá aqui embaixo a caçada. Eu tô vendo. Se liga! A janela de ressurgência vai fechar logo. Ah, eu vi. Boa, boa. Matou. A liquidação acabou, os preços voltaram ao normal. Não, vocês não me vingaram. Soldado inimigo por dentro. Eu ia falar, vingança nunca é plena, matado, não tem problema. Não vai pra nada. Eu não sei pra você. Tem um contato aqui. O colega está bem na sua cola. Pô, passei. O colega de esquadrão remobilizando. Ai, cai. Ai, cai. Cai não. Eu tô com tudo em só suficiente. Não parece, inimigos. O inimigo tá em movimento. Bote Relief diz bem-vindo a arroba clube. E aí, beleza, pessoal? Tamo junto. A galera que tá chegando aí. Beleza. Caixa, caixa aqui, caixa aqui, ó. Talvez alguém queira aquilo ali. Olha aí. Oh, o que é isso? Bóra Bóra Cadê vocês? Cadê vocês? Por quê? Aonde? Estou indo aí Estou indo aí Estou indo aí Soldado o inimigo por perto Alguém está atirando na gente Ah, pensei por que tinha um carro dentro do mundo, velho Ah, vai estar maluco O inimigo está atacando Ataque de dispensão, aliado chegando Ataque de dispensão, aliado chegando Ataque de dispensão, aliado chegando Ataque de dispensão Que, ataque de dispensão O inimigo está atingindo Ataque de dispensão É, ataque de dispensão Olá, pessoal Quando você desce Você tem uma arma de acervo Não, não Agora já era. Calma. Vê se tem mercado aí na próxima safe. Tem. Deu sorte em. Mas não acredito. Não é que eu confiei demais no time meu, eu fui muito burro. Não tinha que esperar o time andar pra poder andar junto. Não, eu fui na frente. Errou. Estão rastreando o inimigo. Alvo avisado. Eu não sei nem se eu vou estar aqui. É. Ganhamos! Ah moleque! Galera, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like na live no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Eu morri de bobeira, mas o time ganhou. Então, esse aqui foi mais um vídeo de corte aqui no canal. A gente ainda vai deixar de... Já falei, né? Até a próxima. E... Fui.